Eu só queria acordar um dia sem alergia Eu só queria acordar um dia sem ficar espirrando E coceira na cara e no cabelo e nas pernas Eu só queria poder viver uma vida em paz Que nada mais dessa rinite alérgica que eu tenho Eu queria que isso acabasse, gente Eu queria muito que isso acabasse Todo dia agora Tem mais ou menos um mês Um mês, três semanas Sei lá, de duas a três semanas a um mês Eu não sei, eu tô perdido no tempo Que todo dia agora eu acordo E fica até mais ou menos o meio da tarde Espirrando e me coçando sem parar Alguém tem uma dica do que pode ser isso? Todo santo dia Aí vai chegando a noite, eu vou melhorando Olha a minha cara como é que tá Vai chegando a noite, eu melhoro Durmo muito bem, durmo tranquilo Nada de coceira, nada de espirro Nada de raiz estupido Aí eu acordo, começo a espirrar E fico até o fim da tarde assim De noite melhora Mesma coisa, todo dia tá acontecendo isso Não é, meu filho? Todo dia o papai não tá espirrando sem parar Não é resfriado isso, gente Não é, tipo, porque eu não fico tossindo Eu não tô com catarro É uma... sei lá o que que é isso, mano É rinite alérgica, é isso? Eu não sei o que tá acontecendo Sei que você já tá me comandando muito, cara Preciso ir no médico ver o que é isso E pra completar E o portão tá aberto, quem tá ali? E pra completar agora Quase todo dia tão botando fogo Não sei aonde aí Que tá cheio de fumaça invadindo a minha casa Né, amor? Que fogo é esse que tão botando? Nossa, ajudou muito Já marca a gente que era cheio de maconha Quê? Mas a garita falou que era cheio de maconha? É, maconha e maconha Você tá fumando maconha, amor? Ali, ó Por ali assim, ó Tava saindo uma fumaça Sei lá, deve ser O pessoal botando fogo em mato de terreno, sabe? Pra espotar mosquito Aí isso fica me ferrando Ai, eu quero melhorar disso, mano Cara, hoje é aniversário da Cecília Cecília, pra quem não sabe É a nossa linda fã Que está se recuperando De uma doença Não muito legal Na verdade, de uma doença legal É, enfim A Cecília, todo mundo conhece Vocês já conhecem Hoje é aniversário dela E a gente vai fazer uma chamada de vídeo com ela E cantar parabéns Tem até bolinho, ó Tem até bolinho que a sua tá fazendo aqui Cadê a sua? Ó, bolo da Cecília Então, já que a gente não pode estar presente lá com ela no hospital hoje A gente vai fazer uma chamada de vídeo E cantar parabéns com ela Vai ficar top Tá todo mundo aqui O pessoal lá tá lançando E a internet tá horrível Até o Kikinho trouxe pra participar do parabéns Porque ela ama o Kiko E o Kiko tá dodói, tadinho Tem uns 40 vídeos que ele tá dodói já Todo vídeo que ele aparece tá dodói E chamada não completada Estamos tentando ligar aqui pra ela Pra você Chamar de vídeo Fazer uma surpresa pra ela Ela nem sabe Gente, não aceita chamada de vídeo no celular dela Não tem Não tem Então a gente tá fazendo ao vivo no Instagram Com o celular dela Não dá pra fazer chamada de vídeo A gente tá fazendo publicamente aqui no Instagram da Manu Eu sou bem especial pra entrar nessa live Estamos esperando Clica lá em cima Vê se ela entrou já Se tiver aí Vamos ver Surpresa Surpresa Vamos fazer uma ao vivo surpresa Foi? Não, ainda não Ainda não Vamos, vamos, vamos Entra 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 O pessoal não deve tá entendendo nada, né? Ninguém tá entendendo Gente, a gente tá esperando a Cecília entrar Estamos esperando a Cecília entrar, gente, na live Hoje é o aniversário dela Ela tá fazendo 15 anos E como ela tá longe, tá em São Paulo A gente tá fazendo a live pra poder estar nesse momento com ela Isso Ela tá fazendo o tratamento, né? Que ela vai fazer o transplante Lá em São Paulo E a gente quis fazer uma live aqui pra comemorar junto com ela E todo mundo mandar parabéns, desejar energia positiva pra ela E cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá carregando? Tá carregando, hein? A internet aí Ai, meu Deus Ai, caramba A expectativa Dela ver Mas tinha que conseguir ligar pra ela Tá conseguindo ouvir, Cecília? Olha o Kiko desesperando Olha o Kiko desesperando Tá travando? Tá vendo a imagem? Mostra aí, Luan O Kiko, a gente aqui Luan, não é Tá vendo? Mas ela tá noiva Mas ela tá noiva Mas ela tá noiva Não, ela tá tentando Acho que tá travando Ah, que droga Ela não tá conseguindo entrar ao vivo, gente Você não tá conseguindo ver nada? Tá? Ai, que bom Tá vendo? Tá vendo? Ai, a gente podia chamar ela Tá conseguindo ouvir? Isso, chamou ela Mas acho que ela que tem que mandar o convívio Não, só se aclicar no nome dela e chamar Não, não tá o nome dela A gente vai te chamar pra entrar ao vivo aí Só não sei se essa internet aí vai conseguir entrar Cara, como a internet lá do hospital não tava legal Eu sou lá da Cecília Não consegue fazer chamada de vídeo A gente vai fazer uns stories mesmo Pra ela assistir depois, entendeu? Aí ela, né Eu acho que ela nem conseguiu chegar Ver o bolinho na live Agora a gente vai fazer alguns stories Pra ela assistir E se sentir presente aqui Na surpresinha que a gente fez pra ela Daqui de casa, entendeu? Já fizemos os stories pra CS No canal da Manu Ou no canal No perfil da Manu E Cecília Espero que você tenha gostado Foi a forma que a gente teve De estar presente Nem que for um pouquinho com você Nesse dia tão especial Parabéns pelos seus 15 anos Esse vídeo você tá vendo depois Mas Família Tela toda Antela está contigo Roseli fez o bolo Sua! Foi o bolo E é isso, tá bom? Um beijo no seu coração Vai dar tudo certo Forças também pro seu irmão Nessa fase aí Que ele vai te salvar com certeza E ano que vem do seu aniversário Você vai passar aqui em casa Ou a gente vai passar com você Em algum lugar, tá bom? Quer falar alguma coisa pra vocês? Um beijo no seu coração E ó, estamos aqui na torcida E vai dar tudo certo Exatamente Todo mundo Faz orações todo dia pra você Tá bom? Um beijo Então um beijo minha querida Nós chamamos E parabéns mais uma vez Tá bom?